E aí galerinha, beleza? Eu vou trazer pra vocês agora mais outro unboxing, né? Que eu sempre gosto de fazer unboxing das coisas que eu compro, né? E minha nova aquisição agora foi um jogo que eu tava esperando bastante Porém estava muito caro, ou Staden ainda, né? Está bastante caro, que é o GTA V Tinha a oportunidade de pegar ele pro PS4, né? Já tinha ele no Playstation 3 em Media Download Queria muito, comprei ele em Media Aí tive a oportunidade de pegar o de PS4, né? Pois eu gostei muito do jogo, né? Sou fã e não me arrependo de ter pegado esse jogo Vou mostrar um pouco pra vocês aqui Dele, né? Eu já abri, já deslacrei ele, né? Pra ficar mais fácil, pra não enrolar muito Essa daqui é a mídia dele A mídia Blu-rayzão aí Vou mostrar pra vocês agora O manual dele, né? Bastante simples Bem pequeno Mas o mais legal desse jogo Que eu gostei Foi o Foi Esse aqui Que foi o mapa, né? O mapa da cidade do GTA, né? Los Santos, né? Não vou mostrar Detaliar muito pra vocês Porque aqui não dá muito Aqui é um lugar pequeno ainda, né? Mas é bastante legal E bastante nítido esse mapa Dá pra você ver A cidade de Los Santos inteira É a cidade do jogo Onde você joga, né? E onde se passa o jogo do GTA Esses aqui são os três personagens, né? O Michael O Franklin E o Trevor, né? E se juntam pra Optar terror na cidade de Los Santos E é isso aí, galera Que eu queria mostrar pra vocês A minha nova aquisição Que foi o GTA, né? Tendo mais Mais jogos novos Mais aquisições novas Trarei Trarei pro canal também Postarei Sempre que puder E é isso, galera Muito obrigado aí Por curtirem E se inscreverem no meu canal E muito obrigado Valeu Até a próxima Tchau Tchau Tchau